Tive mil e tal seguidores e depois no DSC já tinha dois mil e tal, três mil e tal, então aquilo ia subindo. E até comecei a achar alguma piada ao Instagram. Eu, se calhar, não consigo vender certos produtos como um youtuber. Um youtuber não consegue fazer um trabalho que eu faço e um famoso não consegue nem fazer o trabalho de um youtuber nem o trabalho de uma influenciadora. Claro que se uma marca trabalhar com alguém que tem um milhão, vai chegar a toda a gente, vai chegar a nível do impacto de dar a conhecer a marca. Mas depois aquilo vai se reverter de facto em vendas, em algum retorno. Não acho que todas as redes sociais sejam para toda a gente. No IGTV eu consigo ter a minha comunidade toda do Instagram, sem ter que sair do Instagram, a assistir aquilo que eu estou a nível vertical a pôr para eles conseguirem ver. Primeiro, às vezes não sabemos que essas coisas estão a acontecer e depois as pessoas que nos cheguem vêm olha, olha o outro aqui a fazer igual, quer dizer, é até meio constrangedor. Nós é que estamos a cara, não é? Eu não sei se as pessoas vão pensar, olha, que bom produto, olha o produto que toda a gente está a falar e ninguém está já a reparar no produto, só está a falar do facto de toda a gente falar. Quer dizer, isto tem que ser tudo pensado. Eu, ano passado, fui convidada para uma agência de criação de conteúdos em Hamburgo, que fazia a comunicação de uma marca muito grande para toda a Europa, que era tudo o que era digital a nível de marca, não a nível de personificação de influenciadores. Eles faziam lá tudo, no estúdio, eles é que pensavam na estratégia, aquilo era uma coisa incrível. E eles convidaram, fizeram como se fosse um team building, convidaram vários influenciadores de cada país para lá irem falar com os criadores de conteúdos. Porque eles tinham de nos conhecer e convidaram uma influenciadora de cada país da Europa para dar o seu parecer. E isto é uma luta mundial. Mas a pergunta era muito simples. Quer dizer, quando uma marca está a pensar, olha, vamos fazer, por exemplo, vamos pôr no final do post, 20 hashtags. Vamos pôr. E a pergunta é, a pergunta da pessoa que criou os hashtags. Quando tu estás no Instagram, tu clicas nos hashtags e ela diz não, não. Então achas que vão haver pessoas que vão carregar em cada hashtag de, por exemplo, Skincare, Skin Beauty, Skin Glow, Skin Glow. Quer dizer, porquê que não criamos dois ou três hashtags bons? Quer dizer, como é que continuam numa era em que já tudo evoluiu? A pergunta é, carregas em hashtags? Não. Carregas? Não. Não, não. Então, para aí, porquê que andamos aqui a fazer hashtags? Para medir. Boa. Então, vamos criar bons hashtags que criem as... Porque se não, quer dizer, se ninguém vai clicar no Glow, até parece que de repente ninguém foi ao meu post, não é? Porque ninguém clicou naquele hashtag. E quando nós começamos a pensar, o que é que tu gostavas de ver no teu Instagram? A marca deste lado. Ah, eu gostava de ver coisas orgânicas, coisas naturais. Então, porquê que vocês impõem que o produto esteja na cara? E eles, ah, porque vende mais. Será que vende mais? Já tentaram fazer de forma diferente? E eles, quer dizer, estamos a falar, estamos em Hamburgo a falar com pessoas que nem sequer trabalham em Portugal. Mas pelos vistos, a dúvida é geral. Que eles impõem uma coisa que eles próprios não fariam. Então, porquê que estão a obrigar outras pessoas a fazer? Mas já existem equipas, pessoas que pensam fora da caixa, pessoas que querem trabalhar aquela pessoa ao longo de um ano e não fazer um posto isolado. Como é óbvio, o dinheiro é preciso e se for preciso fazer um posto isolado, uma coisa, uma marca que não compromete, e que eu gosto e é parceira, bora lá. Mas se for para criar uma história ao longo da minha vida, então eu também tenho que estar presente, não é dar algo fechado. E olha, está aqui, está feito, pagamos-te e fazes. Não, nem me sinto muito confortável com isso, não é? Também tenho que ter a minha parte criativa. Todos os designers e toda a gente trabalha, e os fotógrafos, toda a gente faz a parte criativa. Quer dizer, o fotógrafo tem a sua forma de fotografar. Se o cliente já vem, é isto que eu quero. Sim, mas quem tirou isto foi outra pessoa, porque nós estamos a trabalhar com pessoas, e cada pessoa tem o seu quesinho pessoal, e isso é o que dá magia no Instagram. Eu acho que há uma certa resistência na televisão, porque a televisão não pode acabar, como é óbvio, mas ainda há geração viva que vê televisão. Isto é uma questão de sequer há 30 anos, não é? Eu cada vez vejo menos televisão, e quando vou à televisão eu vou ver aquilo que eu quero, não estou simplesmente com a televisão ligada e que está a passar. Mas ainda está uma geração viva a fazer isso. Por isso, eles estão a criar, a fazer televisão, principalmente para essas pessoas. E depende também muito do meio. Se calhar nós vivemos em Lisboa, aqui a capital, temos milhões de coisas para fazer, montes de distrações, atividades, tudo acontece aqui, mas não podemos esquecer que há pessoas que vivem se calhar em terras bastante mais pequenas, em que as atividades exteriores não são assim tão aliciantes, e que a televisão ainda é uma certa companhia para todas as gerações. Mas acontece que essas gerações que se calhar vivem e não têm acesso a este fernizinho da cidade, já vêm em televisão com o telefone na mão, já vêm em televisão e estão com o telemóvel ao mesmo tempo, já estão conectados os dois. Se calhar, e até a minha mãe já consegue fazer os dois ao mesmo tempo, se caminhava ou não, mas a minha mãe já consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Mas isso acontece, por isso eu acho que é uma questão de anos. Ainda funciona fazer formatos, mas eu não acredito em formatos muito jovens para a televisão, porque os jovens já não veem a televisão. Eu, se quiser ver alguma coisa que aconteceu para a minha geração, que aconteceu na televisão, um programa, algum meio digital vai pegar naquilo, vai fazer daquilo notícia, eu vou clicar e ver o vídeo na internet. Mas não precisei de ficar o tempo todo a ver o programa. E é muito complicado hoje em dia as pessoas estarem... É uma seca ver um programa do início ao fim. Para mim é aquilo... Quer dizer, eu já tenho que estar a me levantar, várias vezes do sofá, eu tenho que mexer no telefone, às vezes até estou no computador. Eu também não gosto de viver na loucura, mas a minha atenção já não consegue estar só focada naquilo. Até mesmo quando estou a ver um documentário, ou estou a ver um filme, tudo dispersa, não é? Dispersa e eu consigo captar, não perco nada. Não é uma coisa que hoje em dia já ninguém perde nada. Posso pôr para trás, aumento na pausa. Quer dizer, eu vejo a velocidade que eu quiser a televisão. Mas não sei, eu não sei o que é que vai acontecer à televisão e a televisão não pode acabar. Eu acredito em conteúdos e em canais temáticos. O canal para o cão, para os animais. Acredito imenso nisso. Acredito em um canal só para crianças. Está o dia todo a passar desenhos animados. Um canal que só fala sobre natureza. Acredito em canais. Não acredito em programas, em generalistas. Não acredito. Também não tenho nada a acreditar, não é? Esta é a minha opinião, mas acho que é uma luta que vão ter. E as pessoas têm estilos de vida completamente diferentes que tinham há 20 ou 30 anos. O ritmo de vida. Nós não estamos de manhã a ver programa da manhã. Não vamos almoçar a casa, levamos a marmita. À tarde, se tivermos um tempo livre, não vamos para casa ver televisão. Vamos fazer outra coisa qualquer. Apesar da televisão ter sido sempre um meio distrativo, hoje em dia a geração mais nova quer muito estar presente no horno de jantar para falar com o parceiro ou com os filhos. E naquela hora já não há televisão à mesa. E eu lembro-me sempre, na casa dos meus pais, havia televisão à hora da refeição. Mas porque também passávamos muito tempo juntos fora daquele momento da refeição, por isso era só mais um. E hoje em dia a refeição é realmente uma coisa muito importante. Então não vamos estar a distrair. Nem com telemóveis, nem com... Se calhar pode estar completamente errada, mas se um dia eu tiver filhos eu não quero que eles na hora da refeição... Quer dizer, nós já não estamos o dia todos juntos e agora estamos ali todos desconectados. Não, vamos estar conectados entre nós e não entre aparelhos tecnológicos. E depois à noite, se calhar, vamos ver uma coisa que todos querem ver. Ou vou ver uma série, ontem comecei a ver uma série, então eu e o meu marido já temos... Agora depois, nós já estamos muito cedo por isso, depois do jantar já vamos ver aquela série. Eu já não vou fazer zapping, aquilo não me pega. É muito raro eu fazer zapping e encontrar alguma coisa que... Olha, que giro que isto estava lá que eu não sabia. É muito raro isso, mas a televisão não vai acabar. Mas eu acho que cada canal vai ter que encontrar a sua personalidade para uma geração difícil e exigente que está a aparecer aí e que a outra geração é a vida, vai deixar de existir. Mas a televisão atualmente ainda é a companhia de muita gente, milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas que vivem sozinhas ou vivem em aldeias e televisão é incrível. Mas quando essa geração acabar, o que é que vai acontecer? Aliás, nós sentimos-nos cada vez mais jovens, não é? A nossa esperança média de vida, não a nível de idade, mas nós sentimos-nos jovens. Eu tenho, vou fazer agora 34 anos e eu tenho 24, quer dizer, não tenho 34. E lembro-me quando a minha mãe tinha 44, eu olhava para a minha mãe como... Ah, parece que já é mais velhinha, não é? E ele me levar à escola, coitadinha, a minha mãe vai ver isto? Não, não é nada disso. Mas nós estamos cada vez mais jovens e se hoje em dia há uma geração de pessoas na rua a jogar às cartas ou às damas, enquanto as mulheres ainda estão em casa a fazer o almoço, a cuidar da roupa, isso vai deixar de existir. Por isso, acho que o futuro passa muito por entreter os novos velhos, não é? Porque nós vamos ser novos velhos, nós vamos ser velhos completamente exigentes. Nós vamos ser velhos da tecnologia, velhos informados. Velhos que não queremos estar ali só a jogar às damas. Então vai ter que haver atividades para viagens para mais de 50, sabes coisas assim para mais de... O que é que é a reforma? Porque é que eu aos 67 anos não posso trabalhar mais? Não, se calhar vou fazer um projeto meu, o que é que é a reforma, não é? Por isso, acho que essas coisas todas vão acabar por mudar e nós não vamos querer estar em casa o dia todo a ver televisão. E já acontece muito lá fora, quando eu viajo, cada vez vejo mais pessoas idosas a correr. Estão mesmo mais em forma do que eu. Quer dizer, que é a terceira idade, não é? E que estão muito ativas, não estão em casa a ver televisão. Não quer dizer que não vejam um bocadinho de televisão, mas são aquelas pessoas que depois de correr ainda vão para o café, beber a sua água e entram. E estão a ver um documentário do YouTube. Quer dizer, é nova velhice. Como é que nós vamos encarar isto? Como eu aos 70 anos vou estar com tanta garra como tenho aos 40, não é? Antigamente não acontecia isto. E eu vejo pela avó do Marco, tem 74 anos. Como é óbvio, visualmente é uma pessoa velha, mas... Velha, são os trapos, mas é uma pessoa idosa, mas é ativa. De 74 anos, ela não quer ficar em casa, ela quer trabalhar. Ela está lá na fábrica a ajudar, nem que seja a lavar os tachos, as primeiras laranjas. Ela é ativa, ela recusa-se a ficar em casa. Quer dizer, se já temos uma pessoa de 70 e tal anos a fazer isto, quando nós tivermos 70 e tal anos, o que é que vai acontecer? Também não quer ficar. E ela tem as suas limitações, mas ela não diz, ok, vou ficar assim em casa. Não, eu quero ir trabalhar, eu vou todos os dias trabalhar. Ela ouve mal, tem algumas dificuldades, algumas limitações, como é óbvio, mas também vem de outra geração. Nós somos a geração com a qual melhor, supostamente, mais consciente, mais saudável, mais desportista. Como é que vamos estar aos 70 e tal anos? Percebes? E isto tudo faz com que a televisão tenha que mudar, a vida tenha que mudar, a restauração tenha que mudar, as viagens, tudo vai ter que mudar. Porque vamos ter que acompanhar esta geração que é exigente e é ativa e é, sei lá, e os miúdos agora são super inteligentes. E já acho que não vai haver terceira idade, nem vai haver velhos, nem vai haver novos, vamos ser todos iguais. E não vai haver um termo que diga, olha, velho, novo, ou baixo, alto. Pá, é um ser humano. Nem vais conseguir dizer, que idade é que tens? 80? Não. Já nem vais ficar surpreendido, porque é normal uma pessoa de 80 anos ser uma pessoa ativa. Eu acredito imenso nisso. Frederica, em papel, acontece por isso que tu estás a dizer. Porque eu vendo 7 mil, 10 mil em 6 meses. Eu não vendo numa semana. Por isso eu não venho dessa realidade de ter um ponto de referência que antigamente vendíamos 20 mil por semana e agora vendemos 20 mil por ano. Por isso eu não tenho esse sofrimento e essa frustração. Criei a Frederica em papel porque eu gosto de ler em papel. Mas gosto de ler em papel. Eu não gosto de estar no... Primeiro é impossível estar na praia com um sol danado a bater no... Talvez assim, com a toalha, não dá. É assim um certo lifestyle de ter a revista e da revista andar connosco. Eu gosto, eu gosto e eu acredito que a minha comunidade haja mais pessoas como eu. Eu não sou aquela pessoa no avião que vai e compra todas as revistas que quero ler e vou a ler. É uma leitura rápida e às vezes quando gosto rasgo o artigo e guardo. Tenho uma caixinha cheia de coisas que eu sempre gostei de ler. Tenho revistas de há anos, marketeers muito antigas, vogues muito... Não muito antigas também não, mas de há 10 anos. E comprava às vezes a vogue alemã e não percebia nada alemão, mas achava a parte ilustrativa, a parte criativa tão bonita que guardava aquilo, porque a capa era mais rígia, porque aquilo era bonito. Tenho na minha mesa da sala do sofá com algumas revistas que realmente gosto. Eu gostei disso e é por isso que a Frederica nasce de conhecimento ser menos fast, que é o digital, que é muito rápido, e continuar a cultivar a leitura. Mas não é para toda a gente, eu não quero que toda a gente compre a Frederica. Eu quero que quem compra a Frederica são pessoas que realmente gostam disto que eu acabei de dizer, que são pessoas que de vez em quando gostam de tirar os olhos do visor e olhar para um papel, dobrar e de passear com uma revista na mão. Vai-se sempre a ver, o papel não vai acabar, tal como a televisão também não vai acabar. Eu simplesmente adaptei o papel à minha comunidade, que são mulheres, empreendedoras, ativas, inteligentes, feministas, então vamos falar daquilo que elas querem ouvir, que é a mente, o bem-estar, a sexualidade, problemas de saúde feminina, que isso não está no digital, mas conseguem comprar a Frederica duas vezes por ano, não compromete nada, e ter ali uma coisa gira para comprar e para ler e numa viagem, numa revista que é para estar assim a ler. Nada contra as revistas que são publicidade, publicidade, shop, 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 é só shop, que aquilo é ir comprar o batom, ir comprar a roupa, ir comprar o chapéu, não, não é nada disso, é conteúdos, vamos ler. Não acabei este conteúdo, vou dobrar a página, vou continuar a ler. E a Frederica anda com a pessoa no momento da vida dela, porque vai de férias, ou... Quer dizer, eu acredito muito nisto, porque eu faço isto, então eu fiz a revista para mim, aquela revista é minha. Quem quiser gostar, compra, quem não quiser, não compra, não há nada de errado. Mas, por exemplo, agora, nós fizemos a número 2 e esgotou em todo lado. Quer dizer, quando se diz que uma revista esgotou, ela esgota a nível de vendas, quando vais a uma banca, vende online, quando já não temos. Como é óbvio, se tu vais a uma tabacaria, ou, por acaso, não vendemos em tabacarias, vendemos em... Também isso é estratégico, nós não vendemos em todo lado, vendemos em grupos grandes, tu vais a um shopping e consegues encontrar lá. Como é óbvio, se eles têm 10 fechadas lá atrás no armazém, essas 10 não se venderam. Acaba por ser, não é lixo, mas é aquela porcentagem que ficou danificada e que não tem qualquer tipo de uso. Mas nós somos tão teimosos, na Frederica, nós temos imensa... Nós não queremos poluir mais a nossa casa, o nosso planeta, então, essas revistas vão chegar, nós vamos fazer uma triagem e todas as que ainda forem possíveis vender, nós vamos vender. Mesmo que tenha só a pontinha dobrada, nós não vamos deitar para o lixo, porque aquilo custou dinheiro, tem papel, tem tinta, e isso tem um impacto no nosso ambiente, então, nós vamos, ao máximo, fazer com que o impacto seja diminuído. Claro que não vamos deixar de trabalhar, não vamos deixar de fazer as coisas, porque isso tem um impacto, tem que ser mais consciente. Isso é a diferença entre fazer por fazer e fazer. Ok, eu vou fazer uma coisa em plástico, mas ela pode ser biodegradável, então, eu tenho esta opção. Acho que isso é a evolução e das outras gerações estarem mais atentas. E a Frederica... Ah, isso nós fizemos, não fizemos uma 2ª edição. Era incrível fazer uma 2ª edição, uma vaidade. Não era, Fogo? Tipo, Frederica, 2ª edição, porque as outras todas venderam-se. Mas só o facto de eu, na gráfica, ter que fazer... Eu tinha um mínimo, que eu não podia fazer mais 2 mil ou 3 mil. Tinha que fazer no mínimo, acho que era mais 6 mil, porque para eles fazerem o caderno, para imprimirem aquela capa, com aquela coisa, não sei o quê, tinha que investir mais não sei quantos mil. Depois aquilo tinha que fazer... Então, quer dizer, eles já aumentaram o desperdício. Eu só precisava de fazer mais 2 mil, só para matar o desejo das pessoas, para fazer a 2ª edição. E não minto sobre estes números, eu não preciso de dizer, eu imprimo 30 mil. Mentira, eu não imprimo 30 mil. Quer dizer, 30 mil se eu for para o lixo, porque não se vende 30 mil. É muito difícil. É uma luta. Então eu vendo, eu faço as minhas 10 mil, quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu, não conseguiu. Deus queira que não para o ano esteja a dizer que vou fazer 20 mil. É sinal que o meu negócio aumentou. É sinal que as pessoas estão a consumir o meu produto. Isso é incrível. Mas para já, trabalhamos com a realidade. Estamos a fazer 10 mil, vendemos as 10 mil, dentro daquela percentagem que há sempre a falha. Mas isso, para fazer a 2ª edição, tinha um impacto tão grande, nós decidimos não vamos fazer. É, quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, não conseguiu. Então nós trabalhamos com essa realidade. Para este público que gosta disso, para a próxima sequer vamos ter mais pessoas a comprar porque sabem que isto pode acabar. E esse efeito de escassez é mais positivo do que o efeito de desperdício. Porque há, de facto, eu tenho conhecido tanta coisa de desperdício que ainda trabalhamos muito em prol da vaidade e dos egos e andamos todos aqui a estragar o que nós temos de melhor, que é sair à rua e ainda ter ar puro para respirar. E eu sou muito consciente nisso, tento ser. Não quer dizer que eu não beba água numa garrafa de plástico. Eu quero é saber o que é que vai acontecer àquele plástico. Não vou deitar no chão, nem vou mandar-me na janela do meu carro. Vou tentar com que ele seja reciclável. Isso, sim. Porque agora existem muitos fiscais, não é? Os ambientalistas que andam sempre assim, calma. Somos todos seres humanos. Ninguém está aqui, ninguém é perfeito. O perfeito acho que ainda está para nascer. Acho que ela ia nascer, entretanto, não é? Mas não sabe. Por isso a Frederica nasce disso, da minha vontade de ler revistas e a criar a minha própria revista. De ter conteúdos que não são rápidos, são conteúdos de leitura e de interesse feminino. E somos umas vaidosas e queremos comprar uma Frederica porque tem conteúdos que realmente nos interessam. Na Frederica não sou eu que escrevo. Escrevo a parte da diretora, editorial. Escrevo, sou preciso, escrevi, na última revista fui eu que escrevi a minha entrevista toda porque fui falar na primeira pessoa sobre um tema meu. Por acaso agora nesta próxima vou ter uma participação de uma experiência que vou ter e vou falar. Então isso é escrito por mim. Mas nós temos quem escreve os conteúdos. Tudo o que é sexualidade é por uma sexóloga. Tudo o que é parte holística é feito por terapeutas. Depois temos a nossa jornalista. Claro que vai tudo para revisão. Claro que tudo tem que estar alinhado no que é o ADN da Frederica em papel. Por isso isto só acontece porque é feito por uma equipa incrível. E não é só feito por mim, senão seria uma miséria. Eu tenho a certeza que o jornalismo tem um impacto brutal nas nossas vidas porque são eles que comunicam o que se passa no mundo inteiro. Mas não nos podemos esquecer que andamos aqui todos à procura, todos quer dizer, andamos, esse meio anda à procura de ser o primeiro. E ser o primeiro às vezes não quer dizer que seja o melhor, mas foi o primeiro. não interessa de que forma é que ele teve que ser o primeiro, mas é o que teve mais cliques e publicidade. E depois as pessoas clicaram e quando clicaram no artigo, aquilo apareceu lá, a publicidade, quer dizer, e depois a pessoa rejeitou a publicidade, a pessoa queria ler o artigo, quer dizer, e isto é o que interessa. Mas é tão rápido e se alguém já entrou numa redação, ele é focado naquilo. Eu consumo esse jornalismo, infelizmente, porque aparece, é impossível, aparece na nossa cara constantemente, mas eu sei ver a diferença. Eu sei e avalia-se tão facilmente, não é? Quando uma coisa passa a ser uma propaganda com alguma coisa que nós às vezes nem percebemos o que é, mas aquilo tem um impacto tão grande digital, mas já estamos a levar com aquilo e de repente já somos peritos naquele tema. Mas acredito que há uma desvalorização, sem dúvida alguma, criada pelo meio digital. Por isso é que é importante haver tudo o que seja, mas as pessoas também são inteligentes e fazem essa triagem. Mas, tal como existe, como a televisão tem que mudar, os jornais têm que mudar, os jornalistas têm que mudar, têm que mudar, e as pessoas precisam de uma profissão e ter um trabalho e ter um emprego e às vezes não querem dizer que sejam apaixonadas por aquilo, mas também não andamos aqui a nadar em trabalho e ofertas e está toda a gente a ganhar super bem. Mas era bom que todos os jornalistas não fizessem só porque lhes estão a pedir e porque querem um clique e imporem-se, olha, isto não está correto. Quer dizer, é aquela coisa... eu não vou fazer isto porque não é correto e eu estou a passar o meu nome para uma notícia que é só um clique. Quantas vezes? Isto não sei quem sei o que mais. Vais lá e é uma notícia de porcaria. O título é que é incrível e chamativo. Depois o conteúdo é fraco. As pessoas estão a ser enganadas constantemente em prol de publicidade, de dinheiro. Não faz sentido nenhum. Mas depois diz isto do outro lado, das pessoas que... Eu não consumo televisão, mas eu quero ver aquele programa. Eu não consumo revistas, mas eu vou comprar aquela revista. Eu não consumo notícias, eu não consumo notícias, mas eu vou... Eu sei exatamente qual é o meio que me dá mais credibilidade naquela que eu quero ler. Ah, eu vi isto aqui, mas quem é que escreveu isso? Hum, espera, deixa lá ver. A televisão tem um impacto no telejornal muito grande do que acontece no mundo e que passa a ser uma verdade, não é? Eles estão a passar o que eles sabem. Agora com os vírus e tudo mais nós ficamos assim meio confusos que há tanta informação, há tantas piadas sobre isso até que as pessoas ficam baralhadas. Mas acredito que, como em todas as profissões, o jornalismo está a sofrer muito com o digital. Muito digital. Porque, entretanto, se um jornalista há 20 anos estudava, pesquisava, investigava, ia, comia, fazia, hoje em dia tu estás sentado e tu vais sem sair do teu lugar, tu experimentas sem nunca ter comido e tu tens uma opinião sem nunca ter pesquisado. Por isso, esse jornalismo já não é preciso. Vê aqueles jornalistas que metiam a mochila e iam investigar, não sei o quê. Tu estás aqui, estás na Índia a falar sobre uma coisa, percebes? Isso é um jornalismo hoje em dia. Mas ainda existe, né? National Geographic. E essas coisas que ainda vão, estás a ver? têm uma temática. Acredito nisso. Eu acho que o jornalismo também vai mudar por causa do digital. E ainda estamos todos a tentar perceber o que é que é isto, mas isto vai ter que... Não dá, quer dizer, chega uma altura que as próprias pessoas já leem os artigos. Quer dizer, o que é isto? Quer dizer, fizeram-me perder o meu tempo a clicar uma coisa de estou aqui a fechar janelas de publicidade e o artigo é fraco. Isto mete-nos uma frustração. A pessoa não quer isso. Ninguém quer perder tempo a consumir porcaria. Tal como é qualquer profissão. Havia o jornalismo de antigamente, isto que não vai ser, acho que nunca mais feito, e vai haver o jornalismo atual, que é para uma geração diferente, em que se comunica desta forma, em que não pode ser um livro, porque assim nunca mais acaba o scroll. e isto tem que ser adaptado. Mas eu acho que ainda se está a tentar perceber dentro destas novas gerações, novas profissões, novos meios, quer dizer, isto todo... Só que isto é muito rápido, é uma velocidade incrível. Eu lembro-me quando tive internet em casa, quer dizer, e o computador, que esta geração não sabe, vão pensar que nós somos pré-históricos. mas as profissões mudam e vão deixar de existir outras. E se calhar já não vai se chamar jornalismo? Não sei. Se calhar já não vai se chamar influenciador digital? Isto está a mudar. É muito complicado. Às vezes para mim, ou era, dizer aos meus pais o que eu fazia, qual era a minha profissão. Como assim? Mas pá, onde estou a fazer isso? Mas isso dá dinheiro. Mas quer dizer, não é aquela coisa de sair de casa, apanhar o autocarro, ir para o trabalho, trabalhar, sair, está a ver? Então isto é tudo novo. Para a geração dos meus pais faz-me meio confusão. Para os bisavós, então, nem dá-me mais bem para explicar. Dos bisavós, então, é tipo redes sociais, isto metem likes e seguem, isto é tudo. E também vai acontecer connosco coisas que vão acontecer e isso que nós não vamos perceber tão bem. E são as novas profissões. Se há 15 anos dissessem que ia haver uma rede social que ia influenciar a vida das pessoas, tu dizias, a sério? Mas a verdade é que acontece e há novas profissões e as novas profissões passam por vocês os dois estarem aí desse lado e ela estar com os fones e depois a ver um editor de vídeo e se calhar isso há não sei quantos anos era impossível acontecer se não fosse num meio de televisivo gigante. Agora estamos aqui em casa e vamos ali tal, tal, tal e cortamos e fazemos e não sei o que a uma velocidade incrível. Preocupa-me que as pessoas sejam avaliadas de 1 a 5, preocupa-me que as pessoas sejam avaliadas de 1 a 20 e que essa avaliação me torne melhor ou pior. como é óbvio há profissões todas as profissões são muito importantes não estávamos aqui todos mas medicina tem um cargo importantíssimo como é óbvio de estudo mas acho que em todas as profissões ou em todas as escolas e todas as faculdades falta a parte de relações humanas tu podes ser um bom médico mas tu não sabes dar-me uma consulta não tens essa sensibilidade ou na maior parte até não acontece mas estou aqui a falar dos médicos mas pode ser um arquiteto pode ser um advogado que está a defender uma pessoa mas ele próprio não se sabe defender quer dizer é uma confusão e isso nunca aconteceu não existe a parte de há miúdos que têm muitos problemas em casa e que é impossível chegarem à escola e têm 5 e não conseguirem ter 5 ainda é mais frustrante então aquilo ganha ali uma dimensão temos que tratar cada miúdo ou cada pessoa que vai para a escola de forma diferente porque somos todos diferentes e isso nunca aconteceu eu lembro que às vezes ia para a escola tristíssima ou porque não tinha dormido e porque o teste corria mal e que aquilo aquele teste não me define enquanto pessoa inteligente ou não inteligente não é? quer dizer aquilo acabava por ter que decorar aquilo então eu até estudava muito no dia anterior que era para não me esquecer das coisas e irem mais fresquinhas mas isso sempre foi assim eu acho que as coisas não estão a mudar assim por ir além eu eu sempre tive educação física e sempre fui muito ligada ao desporto e era eu não sei se por acaso não faço ideia se a educação física agora entra para para a avaliação mas no meu tempo se eu tivesse 5 avaliação a educação física que não contava para a média porque uma pessoa que é apta para o desporto é apta para tudo se tu sabes trabalhar o teu corpo que a tua mente domina o teu corpo vai ser muito bem sucedido a nível pessoal a nível profissional não mas eles describilizavam tanto o desporto que agora não as coisas mudaram agora já é muito importante os miúdos porque você tem que ser mais ativos eu lembro-me na altura educação física era aquela disciplina que era uma vez por semana que se as meninas não quisessem fazer não faziam eu quero acreditar que vamos estar muito mais ligados à saúde mental a resolver problemas a relacionarmos uns com os outros tipo como se fosse uma atividade extracurricular dentro do currículo dentro do que se aprende e tentar perceber ok esta pessoa só tem dois dois ou um porque pronto é avaliado assim vamos tentar perceber porquê o que é que aconteceu porque vamos a tentar ajudar e não só olha chumbaste o ano frustração fica mais um ano e mais outro mas ninguém tenta perceber ou os pais têm que tentar perceber mas porquê que a educação não faz isso não é porque é que não há uma atividade uma disciplina que é a sexualidade os métodos contraceptivos quer dizer fala-se nisso somos todos tão modernos não é mas depois a pílula é aquilo que dão às meninas para não engravidar quer dizer é uma preguiça encontrar outro contraceptivo para para uma droga que nos altera completamente hormonalmente que tem percussões no nosso corpo a longo prazo e vai ter na medicina e vai ter na parte financeira não é os cancros e tudo o que aparece quer dizer parece-me tão fácil e tão difícil ao mesmo tempo é assim tão mal falar de sexualidade com miúdos dizerem como é que eles nasceram mas sem haver risinhos e ser constrangedor porque é que tem de ser constrangedor e porque é que quer dizer isto vai sempre espero que não exista mas parece que não há uma evolução eu quero que a minha filha esteja preparada e que descubra a sexualidade antes de a ter em prática e que diga olha aprendi isto na escola oh mãe tu sabias que sabias que o ovário não sei o que não sei o que mais e aquilo é que vai acontecer estamos aqui a trabalhar todos não é para o conhecimento e há pessoas que não conhecem nada absolutamente nada tal como devia haver uma cadeira de contabilidade não é de IVA e de IRS e o que é que isto quer dizer o que é que é este bicho não estou a dizer que as pessoas têm de se tornar contabilistas de todo mas ter algum conhecimento a nível pessoal do que é que é uma fatura o que é um contrato de trabalho quer dizer isto não me parece ser assim uma coisa porque é a nossa vida será que eu preciso mesmo de saber a história toda de Portugal para o meu dia a dia ou preciso de saber de que forma é que eu me vou relacionar com outras pessoas de que forma é que isso pode ser porreiro trabalhar em equipa numa empresa alguém ensina as pessoas a fazer isso ninguém ensina aprendemos sozinhos e às vezes de forma errada incorreta e somos maus para os nossos colegas e não estamos a criar um bom ambiente de trabalho que as coisas estão a evoluir dentro das empresas há sempre essa motivação para as pessoas se sentirem motivadas e sermos todos bons colegas e fazemos trabalho de equipe e tudo mais mas nas escolas lançam-nos assim um a cinco olha ela tem sempre cinco estás a ver mas isso não faz dela uma pessoa bem sucedida no futuro isso não quer dizer nada eu por exemplo nunca fui muito boa aluna eu não gostava andar na escola eu gostava de ir à escola estar com os amiguinhos das professoras mas depois chegava ali tinha três acho que nunca tive um cinco na minha vida eu acho que se eu me tivesse que avaliar eu acho que sou um cinco percebes porque é que há um teste que me diz que eu não quer dizer se calhar até me lembro de mais coisas agora porque o Google me diz não é? do que na altura que eu era obrigada e essa obrigação é uma frustração eu ficava mesmo triste eu sentia e tinha capacidade de espera mas depois aquilo não se refletia no número de um a cinco não acontecia mas vai acontecer com os meus filhos de certeza vamos ser de um a cinco claro que eu vou ter que dizer que eles vão ter que estudar e que vão ter que não quero que eles sejam os piores não é? porque é que vai adiantar eu andar aqui o locutar depois eles chumpam depois ainda a culpa é minha mas quero que eles tenham atividades extracurriculares e não acredito nos trabalhos de casa de encherem os miúdos que com tão pouco tempo que se tem a família em atividades extracurriculares e toma trabalhos de casa infindáveis eu lembro-me que na altura os trabalhos de casa era uma forma de eu estar com os meus pais porque os meus pais faziam os trabalhos de casa comigo a minha mãe fazia os trabalhos de casa comigo era uma forma de eu estar com os meus pais hoje em dia os pais não têm muito tempo para estar com os filhos e se isso for refletido em fazer trabalhos de casa é uma frustração para todos e eles aprendem muito fora dos trabalhos de casa porque o trabalho tem que ser feito dentro do horário da escola e isso é a minha opinião podem criticar à vontade mas dentro do quando acabam as aulas vamos então criar uma relação familiar vamos ter atividades vamos brincar com os animais vamos fazer uma jardinagem não pode porque tens montes trabalhos de casa para fazer não é? será que o meu filho vai ser mais inteligente porque faz trabalhos de casa? quer dizer ninguém gosta de acabar o trabalho das nove às seis e ir para casa fazer trabalhos porque é que os miúdos também têm que gostar quer dizer não está correto está correto fazer trabalhos de estudo ou trabalhos de grupo na escola mas chegar a casa e fazer essa carga ou ter que contratar mais explicadores ou ter as empregadas de fazer quer dizer andamos aqui todos eu quero é que o meu filho vá jogar futebol e vá cair e vá brincar e que tenha essa oportunidade porque a vida passa tão rápido não é? esta é a minha opinião e espero bem que as coisas mudem mas estou a achar que as coisas ainda estão diferentes e cada vez há mais escolas a praticar a educação mais holística e a desenvolver outros setores mas não é assim uma coisa no geral ainda é tudo bastante igual àquilo que eu aprendi na minha escola eles são incríveis como é que eles conseguem capitalizar isso tudo e têm este estes seguidores todos não é? acaba por ser fascinante como é que eles conseguem isso e que mais ninguém consegue eu não tenho uma opinião formada acerca de o que é que vai acontecer e se vão haver outras empresas que vão conseguir e depois as pessoas vão acabar por se dividir hoje eu quero ver o canal 1 ou o canal 2 ou o canal 3 sabes? não ou se vamos todos ou que os outros nem sequer tentem competir com o Instagram ou com um grupo tão grande como o Facebook o Google é que a verdade é que já tentaram mas é difícil será que eles são incríveis porque é difícil tu conseguires tu tentas copiar mas não pega e as pessoas estão completamente formatadas estes são pequenos gênios não é? que se calhar até não tinham muitas boas notas na escola que tiveram uma ideia que criaram uma ideia neste entanto são bilionários têm as maiores empresas do mundo têm milhões de pessoas a venerar o trabalho deles chega assim meio doido mas é brutal mas eles dão um trabalho a milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro novas profissões profissões que nem existiam antigamente não sei a pergunta é se houvesse dois tipos de Instagram qual é que eu seguia? eu ia seguir aquela onde estava mais pessoas sem dúvida alguma porque queria estar em cima do acontecimento mas eu no Instagram também só sigo quem eu quero dentro de um Instagram eu ainda consigo seguir e ter a minha personalidade dentro do meu Instagram mas é assustador sem dúvida alguma meus filhos eu digo para a minha personalidade eu quero não sei tenho eu tenho eu 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 Obrigado.